Interrompemos a programação para avisar que está entrando no ar o programa Malhando Waze. Com Odete, Regina e Estela. Não, 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 com Estela e Odete e Regina. Tá, tá bom. E com a Glória também, aqui ó, especialista em malhar Waze. Ah, eu quero dar uma receita, deixa eu falar. Não dá porque não é receita, aqui não é programa de culinária. Se bem que o pelo que você cozinha dá pra matar a ex sim, tá valendo. Se você quiser infernizar a vida do seu marido, é só fritar uma coxinha pra ele com óleo sujo de três meses. Ele vai ter uma dor de barriga na certa. Bela dica, bela dica. Nesse momento, todo mundo pode malhar o Waze. Por exemplo, o Miltinho, que se acha um supinom, na verdade é um mini jump. Aqui ó, mini jump, mini jump. Pum, 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 pum. Tchiqui, 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 tchiqui. E Lera Milton, que é monotemático como uma coreografia de axé. Chegou a doutora Márcia. Olha lá, olha que raio de sol que nos ilumina. Maravilhosa, maravilhosa. Dá. Ô, doutora Márcia, que já inclusive malhou, processou e condenou diversos ex. Fala pra gente, doutora Márcia, uma coisa aqui. Dá pra processar o Miltinho por ele ser macho? Por ele ser macho, não. Mas por ele ser idiota, com certeza. Ah, peraí, peraí. Mas em França, a idiota chegou. Vocês estão arruinando a minha rádio. Bom retiro que eu disse, que é isso. Chegou o Maltinho de masculinidade frágil reclamando que a gente tá brincando com a bola dele. Você sempre quer tudo que é meu. Uma coisa impressionante isso, gente. Eu não quero tudo que é teu. Eu queria apenas uma noite de prazer e nem isso você conseguiu me dar. Incompetente. Psicopata essa mulher. Pitadinha de psicopata. E você que é tão burro que é reprovado até em exame de fezes. Ah, não. Eu troquei seu nome. É você. Trocou meu nome. Calma, calma. Eu vou te matar. Calma, calma. Não vai matar, não. Espera aí que você vai. Berta aqui, a porrada. Não tem nada. Eu não sou. Hã? Vingativa? Eu? Por quê? Sabe porque quando eu separei de Miltinho, eu abri todas as tomadas da casa e coloquei lá dentro camarões frescos? Aí o que aconteceu é que passado um tempo, eles apodreceram e o cheiro ficou insuportável. Nem Miltinho conseguia mais ficar dentro de casa. E pra completar, esse cheiro entranhou no prédio inteiro. Então, os vizinhos queriam despejar Miltinho. Ele teve que trocar todo o encanamento. Porque também nesse momento é bom você dar trabalho, fazer o homem gastar dinheiro, né? E aí não adiantou nada, né? Depois de um tempo é que descobriram que esse cheiro estava vindo das tomadas. Quando abriram, puf, caiu um camarãozinho podre de lá. E aí que ninguém entendeu como tinha parado um camarão ali dentro, e na outra, na outra tomada. Mas eu não considero isso vingança. De jeito nenhum. Não. Isso é no máximo uma reeducação social.